A Caçadora Buffy é uma caçadora, uma escolhida destinada a lutar contra vampiros, demônios e forças das trevas Scobie Gang. O grupo de amigos de Buffy, era chamado de Scobie Gang, uma referência à turma de investigadores do desenho animado Scobie do Gilles. Rupert Gilles, interpretado por Anton Istewart Adi, era o mentor de Buffy, e um bibliotecário Willow e Chander. Os amigos mais próximos de Buffy eram Willow, interpretada por Awison Anigan, e Chander, interpretado por Micholas Brendon O Livro das Sombras. O Livro das Sombras, mantido por Gilles, continha informações sobre vampiros, demônios e feitiços cemitério Malti. A cidade fictícia de Sumidale, onde a série se passa, está localizada em cima de um portal para o inferno chamado Malti-Morte de personagens principais. A série era conhecida por matar personagens principais, o que muitas vezes surpreendia, os fãs rede de caçadoras. A série introduziu a ideia de uma rede de caçadoras ao redor do mundo.